Boa tarde, galerinha de YouTube. Com sorte, vocês estão vendo a porta do armário. A cliente me pediu para fazer reforma do armário. A gente pode ver do lado de dentro, todo ele estilo antigo e podemos ver que a parte de cima e tem essa parte de baixo. E essa parte de baixo são duas portas de abrir, com dobradiças, curva e também tem quatro gavetas. Olha, depois de ter visto, nós vimos aqui os cortes que eu estou fazendo. Essa é a fórmica que vai ser usada. A fórmica é listrada, uma fórmica totalmente diferente da antiga, porque essa fórmica aqui é estilo madeirado. Depois de ter cortado a fórmica e colado na porta, aí eu comecei a cortar o topo. Depois de ter cortado o topo, eu peguei as gavetas, que é a gaveta, comecei a tirar o excesso da gaveta. E depois que nós colarmos a fórmica na gaveta, ela precisa tirar esse excesso para ela encaixar direitinho e não incomodar na hora de entrar. Aí eu encaixei ela, ela entrou direitinho, sem... Aí eu peguei uma outra, né, que também nós podemos ver, que essa aí é a rebarba que ficou. Que essa rebarba, depois que nós colocamos, se nós não tiramos direitinho, ficar bem faceado com a madeira, ela não entra. E depois de acabar as três gavetas, né, só faltou uma, entendeu? Aí a gente puxando, a gente vê a leveza que ela tem, ela já é acabada. Depois de ter acabado o outro armário, a parte de baixo, começamos a colocar o segundo armário. Aqui é o segundo armário, ele tem um... A fixação no fundo dela. Nós fixamos ela com parafusos. Depois que nós alinhamos, ela ficando bem alinhada, a gente pode colocar no mesmo ofício onde já tinha saído os parafusos antigos. E a gente... Aí eu começo parafusar ela, né, no que coloca o primeiro parafuso. A gente já consegue enxergar que ela já fica firme, logo no primeiro parafuso. Colocamos o segundo parafuso. Depois colocamos o segundo parafuso. Entendeu? Fica mais ainda firme. Aí colocamos o terceiro, né, e agora vem ao lado da ferragem, que essa ferragem, é uma ferragem que dá estabilidade do armário aéreo. Então, sem essa ferragem, ela não pode ficar fixo o armário de cima, que é esse armário aéreo. Então, depois de ter colocado ela, né, nós vimos que tem vários detalhes nele. Tem um parafuso, que ele é embutido, né. Nós temos que colocar na madeira. E do lado de trás, nós colocamos a porca. Aí eu já parti para o segundo, né. Aí ficou fixo. Depois de ter fixo, eu peguei o armário, né. Levantei ele. E comecei a fixar, de cima para baixo, a ferragem, para ela se encaixar. E esse encaixe, como eu estava dizendo, é lá que dá a firmeza nesse armário aéreo. Depois de ter fixado esse armário, da parte de cima, né, e nós estamos concluindo, eu já comecei a fazer a colocação das portas, que tem dois acabamentos. O acabamento, o acabamento de dentro, é fônica, branco, liso. E os topos, que nós estamos vendo, ele é topo de borda branca, brilho. Porque facilita a instalação. Aí nós colocamos a primeira porta, já vamos na segunda. E essas dobradiças, que nós estamos vendo, são dobradiças reta. Porque quando nós colocamos essas dobradiças, ela na hora de fechar, ela entra na lateral quase uns 15 milímetros. Aí partimos na terceira, na terceira porta. Nós vimos que, do lado de fora, ele manteve a fórmica. Mas, do lado de dentro, ele é madeira mesmo. Aqui agotamos na parte de baixo, né, a fixação delas. E nós podemos ver que, que o mesmo acabamento que está em cima, ela tem embaixo, né. E, para acompanhar o mesmo design. E, aí, estamos na primeira, coloquei a primeira da parte de baixo. Aí, estou fazendo a colocação agora da segunda. E nós podemos ver que, a segunda, a segunda dobradiça, enxergando do lado de dentro, nós já podemos ver que tem um pateleira, né. Para, a pessoa conseguir, fixar. Aí, conseguiu fazer a colocação das portas. Coloquei a primeira gaveta. Essa é a segunda gaveta, que eu estou fazendo a colocação. E, aí, você, peguei a terceira gaveta, né, e fiz a colocação dela. Aí, ela está acabada. Aí, então, eu quero falar para vocês, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. O meu contato está embaixo. Obrigado pela atenção.